A Coca-Mig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Coca-Mig, a força da união. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Vim saber mais. Tem explicação e explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café. Eu sou o Alexandre e a gente continua aqui em Franca durante o congresso, como a gente combinou, aproveitando o pessoal aqui do Mugiano para a gente trazer mais conteúdo para vocês. Estou aqui com o Lucas, com o Leandro, com o Marcelo. O Marcelo vai falar um pouco para a gente, Marcelo, de qual é a dinâmica da Fazenda Experimental de Franca. E a partir daí, vamos falar um pouco dos resultados dos trabalhos que são feitos aqui. Perfeito. Inicialmente, em 2014, quando nós iniciamos o trabalho aqui na Fazenda Experimental de Franca, nós tínhamos 3,5 hectares de café. Hoje, 10 anos depois, em função da expansão da fazenda, da demanda de experimentos, nós já estamos com 35 hectares de café irrigados, em função do tipo de sol, da condição que nós temos aqui. Foi uma irrigada de chave muito grande para fazer. Exatamente. Até a gente iniciar a irrigação em 2019, praticamente, a colheita é muito baixa, né? A seca aqui é uma situação naquele solo bem prejudicial. E nessa área de 35 hectares, nós implantamos aí hoje aproximadamente 100 experimentos. Dentre eles, ensaios de genética, onde a gente desenvolve a adaptação de cultivares para as condições da Mogiana. Nós temos também ensaios de irrigação, temos ensaios de manejo de poda, temos ensaios de espaçamento, porque aqui é uma região que ainda se plantava muito café de 80, 75, 1 metro, né? Temos ensaios de manejo de mato e também temos as parcerias com as empresas para desenvolvimento de produtos aí, tanto da linha nutricional solo e folha, como também na linha de controle fitossanitário. Hoje nós somos em 10 pessoas lá no escritório da Fazenda. Parte disso são bolsistas, partes são alunos que participam do programa Jovem Talento e partes são a equipe agronômica, onde o Lucas e o Leandro estão inseridos lá na Fazenda. Marcelo, eu acho que vale a gente aproveitar aqui o programa para ressaltar o grande apoio e parceria que tem da Pocapec e do Colégio Agrícola, né? Sim, sim. A Cocapec foi uma apoiadora muito importante nesse processo, porque ela que viabilizou a vinda da Fundação para a Franca, para a Fundação para o Café, estabeleceu o convênio com a Fundação do Café da Alta Nugiano. A partir desse convênio surgiu a Fazenda Experimental de Franca. E o Colégio Agrícola também, nós temos uma parceria muito legal com eles, até o intercâmbio com os alunos, fazem estágio. O Lucas, inclusive, ministra algumas aulas lá noturnas no colégio, né? Então é muito válida essa parceria com o Colégio, até porque também nosso viveiro comercial de mudas está dentro da área do Colégio Agrícola. A nossa irrigação também, a captação de água é toda feita por lá. Então soma muito essa parceria para nós. Beleza. Eu quis colocar isso só como forma de agradecimento, porque a Fundação Procafé, ela precisa dessas parcerias, essas parcerias fortalecem a Fundação, os trabalhos da Fundação, e o principal, fortalece a cafeicultura. Então, por isso, quando a gente tem esse espaço, é bom a gente colocar, né? Leandro, Lucas, tem, dentre os trabalhos que vocês têm lá, vamos citar alguns, depois se estender muito, a gente vai gravar outros, falando de outros, que eu acho que tem quatro pontos-chave aqui para a gente falar, quatro trabalhos só para a gente iniciar, que é um trabalho com manejo de mato, que já tem um período longo, a gente tem o manejo de poda e desbrota, tem o de cultivares, né, que a gente faz com espaçamentos e as variedades dentro desses espaçamentos, e um de lâmina de irrigação, que ficaram muito interessantes. Então, começando pelo manejo de mato, o que vocês podem falar para a gente desse trabalho? Bom, a gente pode... Na Amogiana, como o Marcelo comentou, quando o Procafé veio para a Amogiana, era uma região muito carente nessas informações de manejo de mato. A Amogiana foi uma das regiões pioneiras em manejo da braquiara, né? Muita gente plantava braquiara na entrelinha do café e planta até hoje. Então, foi um experimento muito importante para a região, onde a gente tem alguns trabalhos antigos, tem alguns trabalhos da Invergínia e de outras instituições também, que mostram os resultados desses ensaios. E aí a gente montou esse experimento, foi um dos primeiros ensaios a ser montados em Franca, onde a gente tem manejo de pré-emergente, pós-emergente, manejo de um mato roçando para a entrelinha do café, braquiara de cúmplice do zêncil e o livre crescimento ali, né? E falando um pouco dos resultados, disso já de resultados de sete colheitas, já a gente vê que a braquiara tem uns efeitos positivos, desde que manejado na hora correta, né? Isso é um ponto importantíssimo. porque, dentre os resultados que a gente já vem levantando, apresentando até nos congressos, né? Que o manejo de mato, ele é benéfico, né? Em algumas partes para o produtor, mas a gente gosta de frisar que tem produtor que consegue manejar esse mato e tem produtor que não consegue, né? Então, a gente tem que entender a realidade do produtor. Esse tipo de trabalho foi justamente para mostrar que, sim, o mato, na entrelinha, ele compete com o cafeiro, principalmente no período seco, né? A gente tem essa mato competição, mas ele bem manejado, ele acaba contribuindo para o sistema. Mas nem todo produtor consegue ter essa logística dentro da fazenda para poder manejar esse mato. Ou seja, não são todos os produtores que vão poder plantar o mato na entrelinha e sair manejando essa braquiária, por exemplo. Eu vou ficar para roçar ou vou pulverizar? Porque o mato vai estar competindo. E aí, esse manejo vai me atrapalhar na logística? Então, esse trabalho veio contribuir para isso. Para quê? Mostrando que tem a mato competição e que temos que selecionar o produtor que consiga fazer aquele manejo. Não é a torta direita, né, Marcelo? Tanto é que dentro dos resultados, né, o mato comum roçando e jogando para debaixo do pé de café ficou um pouco inferior às braquiárias, né? Que ao mesmo tempo que elas concorrem, mas você roçando e jogando esse material debaixo do pé, existe um efeito compensatório. Então, as produtividades do manejo da braquiária bem feito, o pré-emergente e o pós-emergente tiveram a mesma produtividade. Estão mostrando também que a ausência do mato também não reduz produção. Então, estão ali as opções do manejo. Como o Lucas falou, cada fazenda vai ter uma aptidão operacional ali para poder conseguir realizar o manejo do mato. Se não tem essa questão operacional muito alinhada, é melhor trabalhar no manejo com herbicida. Isso daí para mim que é o grande ponto. O produtor muitas vezes quer uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Mas não, cada produtor é um produtor. Cada propriedade é uma propriedade, um sistema. Às vezes tem um produtor que tem um operacional muito mais redondinho, ou seja, tem mais máquinas, mais equipamentos. Ele arca com aquilo ali de ter um custo maior ali empatado no custo fixo dele, mas para que as coisas aconteçam de uma forma dinâmica. Por outro lado, tem produtor que tem uma resistência em investir mais mato no equipamento. Então, esse não pode ficar brincando com o mato assim de ah, eu vou fazer porque ele não dá conta. E a hora que ele não dá conta, ele está perdendo, na verdade. Então, um trabalho desse eu acho que vem para somar demais e trazer o resultado. Então, quer dizer que o resultado com o manejo de mato eficiente ou com o uso dos herbicidas, ele foi estatisticamente igual, semelhante. Ótimo, ótimo. E em cima disso, dentro das propriedades que vocês rodam, que vocês assistem aqui em Franca, como que está esse uso? O uso, por exemplo, do mix, porque tudo começou com a brequiária, depois agora veio o plantio no mix. A gente sabe que tem muito produtor aqui que gosta de colocar ele no plantio, e realmente no plantio em determinadas áreas, ele ajuda muito, né? O uso, tanto faz a brequiária como o mix, como o mato comum. Como que vocês estão vendo isso agora saindo do ponto de pesquisa, indo para a cafeicultura aplicada? O senhor, eu vejo assim, a questão da brequiária é uma boa ferramenta. Em áreas a gente tem adotado manejo, naquelas propriedades que o produtor tem condições de fazer o manejo correto, a gente tem adotado essas medidas, de plantar uma brequiária, porque a gente hoje tem muitas ervas resistentes aos herbicidas, né? Tem pé de galinha, capim margoso, buva, está dando bastante trabalho aí. Os herbicidas são caros e a gente tem adotado plantar uma brequiária, porque ela dá uma selecionada nesses matos. Você tenta padronizar aqui no mato, para facilitar o controle e o manejo. Ela facilita o controle, por exemplo, ter só um tipo de erva na área, né? E o plantio de mix a gente tem adotado em algumas áreas também, eu tenho visto, vai fazer uma renovação de lavoura. Aquele produtor, ele vai, arrancou a lavoura, vai dar um repousivo ali de um ano, a gente tem implantado o mix de cobertura em área total, depois faz o manejo de roçada, incorporar aquele material ali e no próximo ano vem fazendo o cultivo para o plantio, né? O legal do mix dessa fase também é a seleção de espécies que têm uma supressão, por exemplo, nematóide. Então, é muito interessante esse manejo, por exemplo, de associar essas plantas de cobertura que têm uma redução da população nematóide, principalmente na renovação, né? Você vai arrancar uma lavoura infestada de exígua, colocar o material sucetídeo, quando você faz esse posicionamento, fica muito interessante. Eu acho que as dificuldades hoje do mixer, talvez aquela fazenda que queira, ah, vamos plantar em todos os estalhões, mas muitos estalhões também têm um nível de sombreamento muito alto, então você vai ter dificuldade de formar essas plantas de cobertura na interlinha. Então, eu acho que é muito de avaliar mesmo a fazenda, como até o Lucas falou lá, será que fazenda tem capacidade operacional para adoção desse manejo? Esse mix, o que está indo lá dentro, vai realmente brotar e vingar, e aquela planta vai fazer aquele papel que ela está ali para fazer, porque às vezes tem planta que ela não vai conseguir sair dentre as outras, né? Um manejo que aprendi com o Marcelo, com o Leandro, é a gente adotar o mix, se for no plantio ou numa reposição, a gente tentar montar esse mix, né Marcelo? Casar ali a escolha de algumas variedades de plantas de cobertura para que elas consigam se comunicar e não competir umas com as outras, né? Porque esse lado do mix, já vem um mix pronto? Às vezes nem todo tipo de solo, toda propriedade, às vezes o lado da fazenda vai conseguir vingar aquele mix pronto. Então, selecionar umas duas ou três tipos de plantas de cobertura para aí sim você conseguir fazer o trabalho que você iria ali realmente, né Marcelo? E trazer em termos de dados, né? Nós, trabalhos da fundação, nós não temos ainda um experimento que fala, ó, o uso de plantas de cobertura aumentou tanto a produtividade. Então, até que nós montamos um experimento. Esse ano nós fechamos um ano de trabalho, né? Estamos indo para o segundo. Exatamente isso, comparando novamente, então, as braquiárias, aí nós temos lá um mix de plantas de cobertura, uma área pós-emergente, área total. Então, nós estamos agora aumentando as pesquisas desse assunto que tem sido muito estendido aos cafeicultores hoje. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que é um assunto muito interessante. Eu acho que o que cabe aqui para a gente fazer esse fechamento é você, produtor, entender então que não existe uma receita de bolo, não existe o melhor e o pior. Existe o melhor para cada situação. E, às vezes, o que é melhor para o seu vizinho, ele pode não ser o melhor para você. E um resultado muito importante é que, independente se você fez o manejo com a braquiária ou se você fez o manejo com a herbicida, as produtividades, e isso contando muitas safras, elas foram semelhantes. Então, encontre aquilo que se adequa e melhor para você que o que vale no final, pessoal, é produtividade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é produtividade. Porque não existe uma propriedade sustentável se ela não tem retorno financeiro. E para ter retorno financeiro, a gente tem que produzir. Pessoal, então, obrigado. O que a gente vai falar é hoje. Um abraço. Semana que vem tem mais. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.